O meu tem cartas que eu escolhi a dedo, a dedo, entendeu? Essa carta aí, ó, pra ele invocar o mago-nego, tem que ter o mago-nego no cemitério, e ele não tem, entendeu? Ele não tem, o mago-nego ele é 2.600, eu tenho 3.000 de ataque, 3.000, filho, entendeu? É, é assim que é, o jogo tá na minha mão, rapaziada, tá na minha mão, calma. Então aprecie, e deixe o mestre do Yu-Gi-Oh! jogar, rapaziada, deixe o mestre jogar. Alguns momentos depois... Mano! Que porra é essa, viado? Ah, mano, caralho, vai tomar no cu, rapaziada. Tem que tomar no cu, rapaziada. Puta que pariu...